Hoje eu tive medo de acordar de um sonho lindo Garante reter e guardar uma esperança Ando em paraísos, descaminhos, precipícios Ao seu lado eu vejo que ainda sou uma criança Sensível demais, eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções? E agora, como dominar as emoções? Todo amor que está por dentro Chamo por teu nome em transmissão de pensamento Longe a tua casa, vejo a luz do quarto acesa Não tem nada quando vaza que segura essa represa Sensível demais, eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções? Sensível demais, eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, sensível demais? Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções? Sensível demais, você me deixou Sensível demais, eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais, você me deixou E agora, como dominar as emoções? Sensível demais, você me deixou